Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sra. Comissária, Sra. Deputada de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, quer do Parlamento, quer aqui da Assembleia, como das Regiões Autónomas, e Sras. Embaixadoras e Srs. Embaixadores. Eu, antes de mais, gostaria de dizer que não é bem uma questão que tem para a Sra. Comissária, mas um contributo com uma opinião. Tem a ver com um tema que eu julgo que é muito importante nos tempos que correm, que é a empregabilidade. E como nós temos realmente 2023 eleito como o ano europeu das qualificações ou das competências, eu gostaria de realçar aqui principalmente as três ambições que estão no plano de trabalho. Sobretudo a economia e o serviço das pessoas, mas também a Europa preparada para a era digital e o Pacto Ecológico Europeu. Ou seja, nesta era do antropoceno nós temos, por certo, a incerteza. Como disse muito bem a Sra. Comissária, não sabemos o que nos vai acontecer em curto e médio prazo. E é muito importante as pessoas estarem realmente preparadas e serem a prioridade para aquela questão que é a questão de empregabilidade, que no fundo pode ser a alavanca para a saída de uma situação de pobreza, como também pode ser a prevenção para que não haja novas pessoas ainda a acumular àquela porcentagem de pessoas em níveis, abaixo do nível de pobreza, que todos nós, todos os Estados-membros, neste momento, se calhar seria uma das grandes oportunidades. Claro que a questão que eu colocaria era, e que não vem no plano de trabalho, que está implícita, mas que não está explícita, é como é que nós vamos trabalhar mais e melhor o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Como é que nós conseguiremos, no fundo, que contributos é que poderemos dar para que todos os Estados-membros possam passar esta mensagem para que as pessoas, ao mesmo tempo que estão a conseguir fazer a sua passagem, quer a nível de educação, quer de formação, tendo em conta o grande segurança que temos neste momento, mas sobretudo porque temos de fazer isso com uma dupla transição, quer digital, quer ambiental, ou seja, não me parece possível que quer os governantes, quer os empresários, ou quer mesmo os dirigentes das instituições, possam fazer da mesma forma que fizemos até agora. Ou seja, como disse muito bem, os cidadãos têm que estar envolvidos no projeto europeu. E a minha pergunta era que contributo este programa de trabalho tem para que possa motivar governantes, dirigentes e cidadãos a se unirem num esforço conjunto de eficácia coletiva rumo a um futuro que só se faz com todos e com todas. Ou seja, como é que nós vamos fazer todos juntos esta mudança de paradigma a uma velocidade que nós sabemos que cada vez é maior. Muito obrigada.